Aliás, o grande teste vai ser o clássico, né? Contra o Cruzeiro, pra ver se realmente a América tá rendendo. Vamos lá então, palpites para esse clássico. Historicamente, o Cruzeiro se dá muito melhor contra o Cruzeiro do que contra o Atlético, né? Prova disso, a semifinal do ano passado, os últimos encontros, né? Acho que foram sete vitórias seguidas. Exatamente. Me fala desse clássico aí, você tá esperando o quê? Você acha que a América pode vencer essa partida? Lembrando que os dois clubes estão invictos na temporada. Aí você tira tema, né? É, eu tira tema. Tira tema. Embora o Cruzeiro tenha um jogo antes. Difícil também contra o Pacífico. É, exatamente. Talvez quando a pessoa ouça esse podcast, já tenha acontecido o jogo do Cruzeiro na sexta-feira, né? Ouça ou veja, né? Lembrando que estamos com a imagem. Você acha que a América pode ganhar esse clássico? Seu palpite pra esse clássico aí. Vai depender muito da formação do time que vai mandar a campo. Se for o meu campo sem muita pegada, sem muita marcação, aí eu fico até um pouco receioso e preocupado, porque já contra o Itabirido, por exemplo, a América tem muitas dificuldades, né? A marcação ali não tava encaixando, mas se de repente o Cauã de Almeida encontrar uma um esquema onde que funcione o Moisés um pouco mais recuado, de repente o Juninho, de repente entrando no segundo tempo, Felipe Azevedo fechando ali no ataque, porque aí você tem o Felipe Azevedo ao invés do Fabinho, né? Embora o Fabinho tenha jogado muito bem, mas o Felipe Azevedo cumpre a função de ajudar na marcação também do meu campo. Ele recompõe melhor, ele recompõe muito bem. Ele recompõe melhor e e tem se dado bem jogando também contra o Cruzeiro, né? Fez grandes partidas. Pode ser sim que o América consiga surpreender nesse clássico contra o Cruzeiro, né? Jogando ali fechadinho ou então de repente ele propondo o jogo, né? Vejamos qual vai ser o comportamento também do América Você vai sair pra partir pra cima do Cruzeiro você vai ficar aguardando o Cruzeiro e deixar que o Cruzeiro tenha a proposta de jogo, né? Sendo o time mais insinuante ali pra controlar a partida e aí o América pode tirar proveito. E deve ser um jogo muito difícil até pelo cenário que vai se criar, né? O Cruzeiro joga nesse fim de semana mas é carnaval, a venda de ingresso não tá muito boa já no jogo contra o América deve tá lotado, né? Porque vai ser o primeiro clássico do ano entre América e Cruzeiro, né? No Mineirão, né? No Mineirão, então acho que vai ser um cenário difícil pra América. E o jogo nesse horário, né? Até amanhã. Até amanhã. Tchau.